Eu não posso, deixe elas Que elas são assim, ó Aqui é assim, ó Eu vou chorar Não, não precisa Vou chorar Vou chorar Não, meu filho Aí o motorista, acabar o povo dizendo assim Tá vendo? Se ele disse que vinha, deixe ele que ele vem Ele é desses Olha, mulher Ainda tem linda, menina Cabe, é grande Juro Sarina, eu já dei É assim mesmo, minha filha Deixa ela que ela tem Poupouzuda Vou filmar não, não tá muito grande Maitê Ai, meu Deus do céu Mãe, meu Deus Será que em junho vai me dar a tirar as caixas Os paredão Esse é o de junho não, né? É Ele lavou, não foi? Por isso Se eu não lavou Eu ia lavar pra ir buscar você Eu só pensei, não, amor 50 conto Mãe, meu Deus do céu